E que vida boa tem esse aqui, hein? Júnior Lima tem cara de santinho, mas é pegadora, é? Revela o que mais gosta da mulherada entre quatro paredes. Ele tem 28 anos de idade, 20 de carreira e muita, muita história pra contar. Júnior Lima conquistou o Brasil ao lado da irmã Sandy ainda na infância. Os dois formaram uma das duplas mais famosas e queridas do país, Sandy Júnior. A parceria musical acabou em 2007, mas a paixão pela música não. A cantora segue carreira solo. E o cantor hoje é um dos integrantes do grupo Dexters. Mas o músico dá uma notícia que os fãs não vão gostar. Ele já tá pensando na aposentadoria. Pelo visto, você não tá pensando em aposentadoria, né? Que a Sandy falou outro dia que é uma menina de 30 anos, mas já tem 22 de carreira e que já começa a pensar nisso. Você ainda não, né? Tá bombando. Eu não consigo, mas eu penso pra caramba também. Eu, na verdade, não penso em aposentar, mas eu penso em dar uma boa acalmada. Tipo, apesar de ter 28, eu já tô também cansado. Eu trabalho muito na vida, assim. Então, tem a hora que eu dou uma saturada, tem momentos que eu falo, não, chega. Aí eu vou dar uma viajada, descanso. Porque também chega uma hora que você já começa a mudar o foco, assim. A importância daquilo na tua vida, o porquê de cada coisa começa a mudar um pouco. E eu tô nessa fase, assim. Mas a minha paixão pela música é um negócio que não vai me deixar nunca me distanciar, sabe? Mas a minha intenção é, com o tempo, um dia dar uma acalmada. Mas é que o nosso projeto tá indo tão bem que eu não consigo falar não. Mas faz parte. A paixão é essa, né? Não tem jeito. Se fica sem, se sente falta. Então, não tem como. O papo agora vai ficar íntimo, bem íntimo. Júnior fala de casamento e de lingerie. Não entendeu nada? A gente explica. O grupo de Júnior tocou em uma loja de roupas íntimas. E o tema foi inevitável. Ah, acho que sempre é legal, né? Sempre uma cerejinha no bolo é sempre interessante. Mas não é fundamental, mas acho que é sempre uma gracinha, uma coisinha a mais. Tem alguma que é proibida, que você olha e se fala, hum, essa não ficou boa? É, essa aqui é o estilo mais americano mesmo, que é aquela coisa que fica grande, que é meio frouxa. É nada! O jeito brasileiro, acho que é mais... Pelo menos é o que a gente tá acostumado, né? Então, a gente acha mais bonito. Realmente, o que mais importa é o recheio do negócio, né? O cantor está solteiro, mas não desistiu de encontrar um grande amor. Eu não tô casado. Aliás, eu tô bem distante disso. Uma hora vai rolar, né? Eu espero. E às vésperas do Dia das Crianças, o músico fala de um ídolo da infância, Michael Jackson. E como foi o encontro com o rei do pop em uma passagem do astro pelo Brasil, que ficou na memória de crianças e adultos famosos e anônimos. Eu queria ser o Michael. Eu queria... Meu sonho era ser o Michael Jackson. Hum? Lógico. Por quê? Você não? Você não? Como não? Eu tô puxando aqui na memória. Você teve encontro com o Michael Jackson? É, eu conheci o cara. Foi legal mesmo. Quando ele veio pro Brasil, né? Eu fui recebê-lo no aeroporto, lá na frente do avião, lá com flores. Eu fui, tipo, selecionado pra fazer isso. E também eu e minha irmã, a gente participou, cada um num dia. A gente participou do show dele. Foi bem legal. Foi uma experiência incrível, assim. Inesquecível. Tipo, eu lembro que eu falei um, I love Michael. E ele fez assim, ó. Eu tô com a impressão que você tá mais forte. Você tá malhando? Você não era assim, pequeno. Você era mais magrinho. A gente troca o telefone, eu já... Não, tô brincando. Eu sou casada, gatinho. Não vai rolar. Mas, é, não, eu malho. Malho, acho que é importante. Eu gosto de fazer exercício, eu gosto de esporte. Eu faço jiu-jitsu já faz um tempo.